Para vocês terem ideia do tamanho dela Está no alto Só acompanha esse mesmo ritmo aqui Olha aí pessoal, para eu fazer As varetinhas Eu uso essas folhas aqui Só que ela tem que estar seca Tem algumas aqui Tem essa daqui Tem essa daqui Está vendo aqui Você tira um fiapinho dela Aqui Com esse fiapinho que nós vamos fazer a varetinha Da nossa mini pipa A folha de coqueiro, palmeira Serve também Aí você tira um fiapinho bem fininho Para fazer as varetas Igual eu vou fazer aqui Já tirei duas varetinhas Bem fininha mesmo Aí Agora vamos começar a montar a nossa pipa Ó, a folha de caderno está aqui Eu já marquei aqui O quadrado perfeito Certo? Aqui marquei com o lápis Tem trinta Tem vinte e cinco Por vinte e cinco Que a gente vai cortar aqui Ó Onde que nós marcou aqui Se você quiser fazer ela um pouco maior Ou um pouco menor Você pode fazer também Para acompanhar esse mesmo ritmo aqui Beleza? Vamos cortar então Então vamos cortar o papel aqui Onde que nós fizemos a marca Com o lápis Deixar no formato da nossa raia Aí ó Será que vai dar certo? A outra pipinha que nós fizemos Deu certo, hein? Cortar Aí ó Já ficou No formato de uma raia Certo? Se quiser fazer até um desenho aqui Você pode fazer um desenho Vai ficar legal também Vamos colar as varetas agora Isso daqui é mais simples de fazer Do que a outra Que nós tínhamos feito Certo? Ó Vamos passar a cola Bem Na onde que a vareta faz a curva aqui ó Vai ver ela tá curvada pra cima Então ela vai passar a cola aqui em cima Passar de ponta a ponta Na vareta Assim ó Já sei que tá acompanhando aí Já deixa aquele like lá Fortalecendo a nossa arte Colar bem aqui no meio ó Tá ventando bastante aqui Pra empinar essa mini pipa Que tá bom demais Pra você segurar um pouquinho aqui A vareta aqui ó Até ela firmar no papel Aí Colamos Vamos esperar secar Pra nós poder colar a vareta Que nós vai curvar aqui Essa vareta aqui ó Beleza Antes de mais nada Nós temos que Esperar secar Olha aqui já secou Ficou firme a vareta colada no papel O que que eu fiz aqui agora Bem fácil de você fazer também Fiz como se fosse um arco Beleza Assim ó Marrei uma linha aqui Essa linha é provisória Depois nós vamos tirar ela Uma que dê certinho aqui ó Igual eu fiz aqui Que dê esse acabamentinho no papel aqui Deixa eu virar aqui pra você poder ver ó Que dê aqui Pegue no outro lado aqui Vamos passar uma cola aqui Na vareta Daqui pra baixo é que tá bom eu acho Assim Assim Opa ó Tá ventando aqui Tá voando umas coisinhas aqui Aí ó E vamos colar aqui Assim Colei aqui Aqui Tá coladinho Vamos esperar secar Pra nós poder cortar a linha Essa linha não vai ficar aqui Certo Vamos só esperar Quase pronta a nossa Pita Olha aí já secou Agora nós podemos cortar essa linha Aqui ó Que nós usamos só pra auxiliar Pra nós fazer A entregação da pipa Cortei aqui Cortei Certo? Ficou sem linha nenhuma O que que eu fiz aqui Não sei se vocês vão conseguir ver aí Deixa eu aproximar mais aqui ó Ó eu fiz um furinho aqui ó Deixa eu virar o outro lado aqui Fiz um furinho aqui E outro aqui embaixo Que cruzando a vareta aqui ó Eu fiz com alfinetinho Alfinetinho é esse daqui ó Você pode fazer com agulha também Beleza? Fiz dois furinhos aqui embaixo Um aqui E o outro do outro lado da vareta aqui ó Um aqui E o outro aqui Beleza? O furo aqui é pra nós fazer o estirante Vamos fazer o estirantinho dela O estirante é a mesma coisa Que nós fazemos nas pipas grandes também Vamos passar Uma linha no furo aqui ó Vai sair aí do outro lado da pipa ó Passamos Vamos passar no furo No outro furo Voltando pra frente da pipa Aí ó Se for fazer uma pipinha desse tamanhozinho aqui Usa linha de costura A linha é mais leve Não vai ficar pesada Aí ó Viu o nó Vou dar outro nó Aí ó Certo? Amarradinho ó Vou cortar o excesso de linha que ficou aqui Eliminar o máximo de peso que fica na pipa Mesmo sendo um pedacinho de linha que talvez Quase não pese tanto Mas por ser uma pipa pequena Com risco de ficar pesada Ó Dois furinhos de baixo Mesma coisa que nós fizemos em cima Vamos passar um furinho aqui pra sair atrás da pipa Meio ruim aqui Deixa eu ver Passou Saiu na parte de trás Vamos passar a linha pra sair na parte da frente da pipa de novo no outro furo Meio trabalhoso Passar Passou Passou você puxa um pouco E deixa um tanto de linha aqui ó E deixa um tanto de linha aqui ó Mais ou menos Pra poder fazer o laço pra amarrar a linha que nós vamos soltar ela Dei um nó E ainda vamos dar outro nozinho aqui ó E aí Ficou desse jeito aqui ó Certo? Essa linha que sobrou passando aqui embaixo Você não corta ela Você desce até a pontinha da vareta aqui ó A linha aqui ó Vai dar algumas voltas Vai dar uns dois lacinhos aqui ó Dei um laço Vou dar outro laço Aí Vou desse jeito aqui ó Essa linha que sobra aqui embaixo Nós vamos deixar pra amarrar a rabiola Lacinho do estirante Eu Vou ensinar você a fazer aí Nem todos os estirantes saem igual Beleza? Daqui eu vou deixar mais ou menos aqui Que eu tenho certeza que vai ficar bom Aí ó Vou dar um nó Aqui ó Se eu for preciso descer um pouquinho Nós desce ele mais um pouco depois Mas o meu eu deixei aqui ó Vamos colocar uma rabiola nela Olha Eu não vejo necessidade de eu fazer rabiola Eu vou usar dessa outra mini pipa aqui Que nós fez Usar um pedacinho de rabiola dela Acho que esse tamanzinho aqui tá bom Vou cortar aqui e vou colocar nela Aí já amarei a rabiola ó Naquela linha que ficou sobrando aqui Que nós puxamos do estirante ó Certo? Pra vocês terem a ideia do tamanho dela Vamos testar ela Tá no alto ó Não consigo desbicar Que eu tô usando a câmera pra gravar aqui ó Ó Essa mini pipa aí ó Rapaziada Tá no alto ó Pipinha de 13 cm Folha de 13 cm Folha de caderno hein Paradinha Tô aqui ó Pinando com a linha de costura Ó Show de bola Olha esse azulzinho Ela da fano hein Tá no alto Tá no alto Tá no alto Rapaziada Testada e aprovada ó Show de bola Deixa aquele like aí pra fortalecer nossa arte E é nóis Até o próximo tutorial aí Fui